Achei um erro na Bíblia. É. Essa vai deixar você de cabelo em pé. Vamos entender melhor. Se você é novo no canal, deixe-me apresentar. Eu sou o pastor César Soares, bacharel em Teologia pela Igreja Batista, aqui no Rio de Janeiro, em Pavuna. Professor de homilética, que é a parte da teologia que trata sobre pregação há 15 anos. E idealizador do canal e do curso para pregadores.com, que de longe é o melhor curso para você aprender e exercitar sobre pregação. Qual a diferença? Aprender, você aprende lendo os livros, etc. Mas exercitar, você vai fazer através dos nossos estudos, cursos que você vai exercitar através de escritas e mensagens também na prática. Então, se você quer conhecer melhor os nossos cursos, só você entrar em contato com a gente, no nosso WhatsApp, 21 9 7401 32 87, ou entrar na nossa página curso para pregadores .com. Bem, essa é a reação que as pessoas têm quando elas se deparam com algumas questões da Bíblia que elas não entendem. Pasme você, tem gente, teólogos, pessoas de outras religiões, ateus até, que estudam a palavra de Deus para acharem erros. E quando eles acham alguma coisa que eles não entendem, eles dizem Achei um erro na Bíblia. E um dos mais comuns que acontecem, eles estão nos evangelhos, é quando você lê um texto que tem uma informação e que você vai para o outro e que você não tem a mesma informação e aí configura na cabeça de muitos que há um erro, quando na verdade isso não é um erro. Na realidade, o livro de Mateus, Marcos e Lucas são livros sinópticos. Pastor, o que é isso? Vamos entender então o que é que são os livros sinópticos. Livros sinópticos são livros de Mateus, Marcos e João. A palavra sinóptico é usada para designar os evangelhos de Mateus, Marcos e João. Vem da língua grega, que significa sim, que é a mesma, mas ótica, que é olhar. Então sinóptico significa olhar para o mesmo lugar. Podemos então, no mesmo olhar, ler o texto dos três evangelhos, isto é, podemos colocar os evangelhos em três colunas e percebermos as suas diferenças, e não os seus erros. Então esse é o entendimento que é um livro sinóptico, para você poder entender, olhando para o mesmo lugar. Mas vamos ver isso no texto na prática. Você conhece a passagem da tempestade, aquela que Jesus acalma a tempestade? Pois bem, após a multiplicação dos pães, Jesus entra no barco com a sua equipe de doze e vai vir uma tempestade. Perceba como elas são relatadas de forma diferente para cada um desses livros chamados livros sinópticos. O texto está em Mateus, capítulo 8, do 23 ao 27. Quero me ater só esse pedaço aqui. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mesmo mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. Essa é a abordagem de Mateus para o texto da tempestade. Vamos ver agora a abordagem do livro de Marcos agora. Marcos 4, 35, 41, somente esse trecho aqui. E levantando-se um grande temporal de vento, subiu as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Essa é a abordagem de Marcos do mesmo texto. Agora vamos ver a abordagem de Lucas. Lucas 8, do 22 ao 25, somente esse trecho. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água estando em perigo. E chegando-se a ele, os despertaram, dizendo, mestre, mestre, pereçamos. Pois bem, estamos então aqui com a abordagem do mesmo texto, porém, por ângulos diferentes. Mateus, Marcos e Lucas. Quando a pessoa não tem conhecimento do livro sinóptico, ela acha que há um erro, já que cada um aborda de uma forma. E agora, a partir desse entendimento, você compreende que os livros sinópticos, eles não estão discordando. Como o próprio nome diz, são todos olhando-os para o mesmo lugar, porém, com ângulos diferentes. Então como é que fica o texto em si? Fica mais ou menos assim. Resumindo, Mateus, ele aborda, no capítulo 8 do 23 em diante, que ele estava dormindo. Marcos, no capítulo 4, 35 em diante, aborda que ele está dormindo sob uma almofada. E já Lucas aborda que ele adormeceu e despertou, e despertaram. Qual o entendimento aqui? Cada um, observando aquela situação, viu por um ângulo. No caso de Mateus, ele percebe e diz que Jesus estava dormindo. No caso de Lucas, ele é mais detalhista e olha uma almofada, Jesus dormindo sob uma almofada. E já Lucas, Marcos vai dizer que ele está sob uma almofada e Lucas vai dizer que ele adormeceu, ele percebe que Jesus adormeceu. Nos demais, eles relatam Jesus dormindo. Lucas relata que ele adormeceu, ou seja, ele percebe Jesus pestanejando e dormindo e depois ele foca que o despertaram. Não há erro nessas três passagens diferentes. Não há erro nesse sinopso. Na realidade, cada um observou a mesma passagem pelo ângulo diferente. Não conseguiu entender? Vou te explicar melhor. Está aqui, esse copo aqui, ok? Diante da câmera, você que me vê agora, você observa esse ângulo aqui. Se colocássemos uma câmera daquele lado, ele veria, a câmera filmaria, esse lado do copo. Se colocássemos uma outra câmera do lado de cá, essa câmera filmaria esse lado do copo. Percebeu? É o mesmo copo, porém, o foco dessa câmera faz com que você veja essa parte, o foco de uma outra câmera veria o lado de cá e o foco de uma outra câmera o veria do lado de cá. Não deixa de ser o mesmo copo, porém, visto por ângulos diferentes. Isso é o livro sinopse. Olhando para uma mesma situação, por ângulo diferente, então, não confere o erro, não configura uma heresia e não é margem para as pessoas dizerem que acharam um erro na Bíblia. Bem, essa foi mais uma aula sobre livros sinópicos e se você agora encontrar alguém dizendo que achou um erro na Bíblia por causa dessa questão da tempestade, você já aprendeu, explica para ela que são livros sinópicos Mateus, Marcos e Lucas falando do mesmo assunto, porém, olhando por ângulos diferentes, ok? Muito bom para você que prega também, quando você achar um texto que se encontra um desses três livros, procure nos outros dois, porque com certeza vão dar outros detalhes que você pode agregar à sua pregação e dar mais respaldo, dar mais veemente, dar mais conteúdo para a sua pregação. Agora, deixa eu falar com você da nossa quarta plataforma de ensino lançada ontem para aqueles que já são cadastrados no nosso seminário, agora de forma ainda pré, mas já vai estar saindo um vídeo explicando mais a fundo que é o nosso curso para pregadores via grupo de WhatsApp. Muito bom, dentro desse curso você vai ter além de estudos, livros, abordagens, preferência nas lives do canal de ensino para responder as suas questões, comentar as suas indagações, então vai ser muito bom, quero convidar você a conhecer mais do curso para pregadores via grupo de WhatsApp. Primeiro passo é você entrar em contato com a gente, nosso número do WhatsApp está aqui atrás, 21 9 7401 32 87, vem correndo, as vagas são limitadas, porque o WhatsApp restringiu, limitou o número de pessoas por grupo, então se torna muito importante que você corra, faça logo a sua inquisão. Agora deixa eu te contar um segredo, agora, estamos gravando agora em 22 do 5, agora, 10 reais por mês, isso mesmo, um curso por apenas 10 reais por mês, corre, as vagas são limitadas, não vai dar para atender todo mundo, então entre em contato com a gente agora, literalmente agora, reserve a sua vaga para que você possa conhecer mais uma dessas plataformas, e se você quer conhecer nossas outras plataformas, já que são quatro, eu estou deixando aqui em cima para você, tá ok? Aqui em cima, mostrando para você que as nossas quatro plataformas, o curso básico, o curso bacharel, o livro manual, o manual completo, o pregador, que também está muito bom, e agora, o curso via WhatsApp, ok? Esse é o IBEC, Instituto Bíblico de Ensinamento Cristão, preparando hoje, o pregador de amanhã, obrigado pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as nossas notificações, ok? Compartilhe com seus amigos, e vem fazer parte dessa grande e crescente família que é o IBEC, Instituto Bíblico de Ensinamento Cristão. Fica com essa palavra, beijo no seu coração, graça, e paz! Fica com essa palavra,